Boa tarde, o Programa Alimentar Mundial alerta para o aumento de pessoas com fome no sul do continente africano. O PAM reforçou a assistência a mais de 3 milhões e 500 mil pessoas em áreas atingidas pela SECA, Lesotho, Malawi e Zimbabwe. Enfrentam agora o início da chamada temporada da fome. Segundo a vice-diretora regional do PAM para a África Austral, um grande número de pequenos agricultores e as suas famílias estão sob a ameaça do que se prevê ser uma das temporadas mais difíceis de fome dos últimos anos. Paralisação total nas finanças guineenses. Os funcionários do Ministério cumprem o segundo dia de uma greve geral de 5 dias. Em causa está o não pagamento de 5 meses de subsídios em traço. Todos os serviços e repartições do Ministério das Finanças estão paralisados, da capital até nas fronteiras do país. Os funcionários cumprem hoje o segundo dia de uma greve geral de 5 dias para exigir o pagamento de subsídios em atraso. Segundo o sindicato, há um despacho governamental que atribui aos funcionários um subsídio de 10% sobre o valor das receitas arrecadadas. Os funcionários acharam que já é demais e que não conseguem suportar. António Miranda disse à ERTECA que desde junho é que iniciaram negociações com o governo sobre o pagamento dos subsídios de incentivo da parte do Ministério das Finanças e da Direção-Geral das Alfândegas com assinatura de documentos, mas sem o cumprimento do acordado. Agora, condicionam o levantamento da greve com o pagamento pelo menos de dois meses de subsídios. No mínimo, na nossa reivindicação constam-se de três meses, mas no mínimo, atendendo a situação do país, dois meses, daí nós vamos ver se não suspender, mas levantar a greve. Esta é a segunda greve dos funcionários do Ministério das Finanças num espaço de três meses. Jornais em greve no Egito. A paralisação de parte da comunicação social egípcia surge em protesto contra o polémico decreto que reforça os poderes presidenciais e contra o projeto da nova Constituição. Pelo menos 12 diários anunciaram que não iriam ter edições impressas hoje e as bancas de rua comprovam. Amanhã é a vez de cinco canais da televisão pararem de emitir e ficarem a negro. O projeto da Constituição, dominada por partidários de Mohamed Morsi, será votado num referendo no dia 15 de dezembro. Entre outras faltas, o documento não inclui artigos contra a prisão de jornalistas em casos de defesa à liberdade de expressão. Ainda no Egito está ultrapassada a tensão entre o Presidente Morsi e o Supremo Tribunal de Justiça. Os juízes que ameaçaram bacotar a supervisão do referendo depois da aprovação do texto constitucional pela Assembleia Constituinte chegaram a acordo para supervisionar o referendo à nova Constituição, marcado para 15 de dezembro. A decisão foi tomada depois de uma reunião de mais de uma hora entre o Presidente Morsi e os juízes. Recorde-se que os juízes contestaram a declaração constitucional proferida pelo Presidente Morsi no mês passado, em que conferia mais poderes a si próprio, junto ao Supremo Tribunal de Justiça. Milhares de pessoas davam o seu apoio ao Presidente. A Academia de Futebol de um antigo internacional guineense levou ao estádio Lino Correia centenas de candidatos. Nos testes ficou provado que os talentos são muitos, mas os sonhos também. Uma das bancadas do estádio Lino Correia encheu-se de jovens. Todos tentam obter uma vaga que lhes permite ingressar na Academia de Futebol do antigo internacional guineense Amadu Nogueira Pinto. Por isso, a concorrência é muito forte. Mas só os melhores vão poder ganhar uma oportunidade de um dia poderem ser profissionais do futebol. O objetivo do mentor deste projeto é de ajudar os jovens guineenses a ganharem uma outra oportunidade na vida. Queríamos dar oportunidade a toda a gente. Como sabe, o futebol é uma coisa que tira muitos miúdos da rua, tira muitos miúdos de maus comportamentos. Mas para trabalhar em termos da Academia, como estamos a pensar, temos esse projeto da Academia, estamos a pensar em trabalhar mais ou menos com 200 e tal miúdos. Nesta primeira fase, a Academia vai precisar de pouco mais de 250 jovens. Mas no dia de teste, compareceram no estádio Lino Coreia larga-centenas de jovens. Todos esperam ser escolhidos para ingressar na Academia. Por isso, as expectativas são grandes. Eu acho que sairei melhor, sairei nas listas dos melhores, porque sei que acredito na minha capacidade. Porque confio muito no meu talento, acho que vou ser selecionado. Na Guiné-Bissau, os talentos para o futebol são abundantes. Muitos acabam no anonimato por falta do devido acompanhamento. É este o vazio que a Academia Anopisa quer preencher, dando uma oportunidade a todos os jovens talentos na arte de jogar a bola. Uma jovem estilista da Zâmbia, capaz amossonda de 22 anos, quer dar cartas no mundo da moda e desenvolver esta industria no seu país. Capaz a que estudou no Instituto de Moda e Design de Los Angeles, estagiou em grandes costureiros como Guess, Disney e BG. Já criou a sua própria marca, a Manguiche Love, depois das influências europeias e americanas que recebeu. Capaz a queira agora levar a moda africana para o mundo e mostrar a inovação e criatividade dos costureiros africanos. Os músicos Craig David e Music Soulchild sublinharam em Luanda a necessidade de mais cooperação e solidariedade. Mensagem que promoveram na gala da Cruz Vermelha de Angola, que engariou milhares de euros para projetos sociais. A Cruz Vermelha de Angola agradeceu a todos os voluntários que têm permitido a esta organização afirmar-se como um dos baluartos na luta contra a fome e pobreza. Na gala que assinalou uma passagem de mais um ano de esforços coletivos, de solidariedade social, a instituição, presidida em Angola por Isabel dos Santos, efetuou leilões de peças de joalharia, cujos fundos reverteram para os diversos projetos sociais que têm em andamento em Angola. Os músicos Craig David e Music Soulchild foram as presenças artísticas de maior destaque neste encontro, onde tentaram transmitir a importância da ação filantrópica de cada cidadão. A influência que eu tenho, que eu posso ter em pessoas por ser parte deste evento, é que não importa qual parte do mundo você vem, nós estamos todos juntos, e as coisas que afetam uma parte do mundo afetam a outra parte. O menos que nós podemos fazer é dar a nossa influência, qualquer influência que nós possamos ter, e inspirar as pessoas a fazer o que elas puderem, para contribuir a um melhor mundo. E estou honrado de ser parte disso. Craig David, músico britânico que encerrou a festa realizada em Talatona, à sul de Luanda, salientou também a necessidade dos artistas terem de dar algo sem esperar nada em troca. É dar algo sem esperar nada em volta, e motivar as pessoas a trabalhar fora das lutas que eles têm. A festa prolongou-se pela noite dentro, tendo sido arrecadada, achamos importantes para dar continuidade ao trabalho de apoio social da Cruz Vermelha de Angola. Alcataro RTP, Luanda. E termina aqui esta edição do Zoom África. Tenham uma boa tarde. Transcrição e Legendas por QTSS